Oi meninas, tudo bom? Então hoje eu vou ensinar a vocês como fazer trança embutida e trança embutida invertida. Eu coloquei um post de look do dia e eu tava com uma trança embutida invertida e aí vocês pediram um tutorial, então eu vou mostrar pra vocês. Eu sei que tem vários jeitos diferentes de fazer, eu vou mostrar o jeito que eu faço, que eu sei fazer. É bem simples, você precisa treinar um pouquinho, mas depois que você aprende você faz em menos de 5 minutinhos. E o mais difícil é trabalhar com a mão aqui em cima, então se você quiser ir treinando assim na lateral, no começo é mais fácil, depois você treina com a mão aqui em cima, que no começo cansa o braço pra ficar com a mão aqui. Mas é bem simples, eu vou fazer a trança embutida de um jeito e a trança embutida invertida de dois jeitos pra vocês. E eu só queria falar aqui antes, que eu vou ficar de costas então vai ser meio ruim pra eu falar, só queria falar antes que, assim, quando você estiver fazendo a trança, se você quiser que ela venha pra lateral, você tem que ir puxando ela já pra lateral. Se você quiser que ela fique pra trás, amarrar aqui atrás, é só continuar ela normal. Eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar dos dois jeitos, que daí fica mais fácil pra vocês acompanharem. Então é isso, espero que gostem. Não esqueçam de se inscrever, comentar e avaliar. E é isso, continuem assistindo. Então eu vou começar com a trança embutida. Eu vou pegar uma mecha aqui por cima do cabelo, uma parte de cima. Se você tiver franja, você pode deixar a franja soltinha, fora da trança, ou você pode incluir ela na trança. Então eu vou pegar essa parte de cima do cabelo, assim, e vou dividir em três mechas. Uma, duas, três. Agora eu vou começar a trançar como se fosse uma trança normal. Então passa esse pra cá. Uma, passa esse pra cá. Duas, e passa esse pra cá. Três. Assim. Fiz uma trança como se fosse normal. Agora eu vou começar a adicionar os pedaços de cabelo nas mechinhas que vão trançar. Então essa mecha de fora eu vou ter que passar pra lá, porque eu tô fazendo uma trança normal. Então eu vou pegar um pedaço de cabelo. Assim. Depende de como você gosta, se você gosta de pegar um pedacinho mais fino, um pedacinho mais grosso. Eu vou variando, eu vou vendo na hora. Então esse pedaço de cabelo eu vou juntar com essa mecha, tá vendo que eles estão separados? Esse de cima é a mecha que eu comecei fazendo, e esse de baixo é o pedaço de cabelo que eu peguei. Então você junta eles. E passa para cá. Trançando. Normal. Agora eu vou pegar e juntar cabelo pra esse pedaço de mecha. Então eu vou pegar uma mecha aqui de lado. Esse tanto. E vou juntar na mecha de cabelo que já tava separado. Tá vendo? O de cima é o que eu já tinha e o de baixo é o que eu peguei. Juntei os dois. E passei. Para. Cá. Trançando normal. Agora eu vou virar pra vocês verem melhor como que é. Agora a mecha que eu preciso trançar é essa aqui. Então eu vou pegar cabelo. Da lateral. E vou juntar com essa mecha. Assim. E vou trançar para cá. Assim. Agora é essa mecha que eu preciso trançar. É essa mecha que eu preciso trançar. Então eu vou pegar um pedaço de cabelo. Assim. Juntar com a mecha. E passar para cá. Agora eu vou trançar esse pedaço. Então eu vou pegar um pedaço de cabelo. Juntar com a mecha. Vou pegar um pedaço de cabelo. Juntar com a mecha. E trançar. Para. Cá. Agora é esta mecha. Esta mecha que eu vou trançar. Vou pegar um pedaço de cabelo. E passar para cá. Assim. Agora é essa. Cá. Cá. Este pedaço. Vou passar para cá. Este pedaço. Vou pegar um pedaço de cabelo. Vou passar. Para cá. Agora este pedaço. Juntar um pedaço de cabelo. E trançar para cá. E vou trançar para cá. Agora este pedaço. Juntar um pedaço de cabelo. E trançar para cá. Agora este pedaço. Vou pegar o resto do cabelo. E trançar para cá. Agora acabou o cabelo. Acabou os cabelos que eu tinha que incluir. Então está assim. Eu vou continuar a trança. Se você quiser continuar ela para a lateral. É o que eu mais gosto. Você tem que puxar a trança. E trançar para a lateral. Se você quiser que ela continue para trás. Você trança normalmente para trás. Então eu vou ir puxando para a lateral. Vou mostrar para vocês. Agora eu só vou trançar normal. Assim. 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 Vou trançar normal. E vou amarrar aqui com um elastiquinho. Então ela ficou assim ó. Puxada para o lado. Se você quisesse para trás. Era só terminar a trança com a mão assim para trás. Mas eu fui puxando para o lado. E ela ficou assim. E ignora minhas espinhas nas costas. Ela ficou assim. E é isso. É simples. A próxima trança que eu vou fazer é a mesma técnica. Só muda o jeito de passar. Então é isso. Espero que tenham aprendido desse jeito. Vamos para a trança embutida invertida. Agora a trança embutida invertida é do mesmo jeito do outro. Só que assim. Quando você está fazendo uma trança normal. Você pega um pedaço de mecha e trança por cima. Assim. Pega esse pedaço e passa por cima. Na trança embutida invertida a gente faz o seguinte. A gente pega o pedaço de mecha. E passa por baixo. Assim. E passa por baixo. Essa é a única diferença. E o resultado fica uma trança mais altinha. Como eu coloquei no post do look do dia. Então eu vou mostrar para vocês. Então você vai dividir o cabelo aqui em cima. Em três também. Um, dois, três. E ao invés de passar essa mecha por cima dessa para trançar. Eu vou passar por baixo. Então essa mecha por baixo dessa. Essa mecha por baixo dessa. E essa mecha por baixo dessa. Agora eu vou começar a adicionar cabelo. E fazer assim o resto do cabelo. Pegar uma mecha. Juntar com a mecha que já tinha. E passar por baixo. Então. Eu vou pegar essa mecha aqui. Juntar com essa aqui que já estava para trançar. Que estava na hora de passar para lá. E vou passar por baixo. Assim. Agora a vez dessa. Vou pegar. Juntei com a mecha que já tinha. E vou passar por baixo. Agora eu vou continuar o cabelo de trás. Então eu vou pegar essa mecha. Juntar com essa aqui. E passar por baixo. Pegar essa mecha. Juntar com essa aqui. E passar por baixo. Pegar essa mecha aqui. Juntar com essa. E passar por baixo. Vou pegar essa mecha. Juntar com essa aqui. E passar por baixo. E assim vai a mecha do cabelo. Peguei essa mecha. Agora que acabou o cabelo. Que eu precisava adicionar. Eu vou continuar a trança. Que nem de outro jeito. Ou você continua ela para trás. Ou você vai puxando ela para o lado. Eu vou puxando para o lado. E eu vou amarrar com o elastiquinho. A minha trança fica com os fios para fora. Porque meu cabelo é repicado. Mas se seu cabelo tem um corte reto normal. Ela vai ficar mais ajeitadinha. Mas a minha fica com os fios meio para fora. Então ela fica assim. Altinha. Está vendo? Saltadinha. E na hora que você vem puxando para o lado. E trançando aqui. Você ainda vai trançar com... Passando a mecha por baixo. Mas você nem vai perceber. Porque já vai estar meio que automático. Então ela fica assim. E agora vamos para o próximo look. Que é também desse jeito. Só que é meio... É diferente. É da lateral. Assim, bem bonito. Então vamos lá. Agora eu vou começar a trançar na lateral. Então. Eu vou dividir. Pegar um pedaço assim. Dividir em três mechas. Assim. Um, dois, três. E eu vou trançar por baixo. Que nem a outra trança. Que é a embutida invertida. Então passa por baixo. Passa este por baixo. E passa este por baixo. Agora eu vou começar a adicionar cabelo. Que nem na trança normal. Só que a trança vai ser lateral. Então eu vou pegar um pedaço aqui. Juntar com a mecha. E passar por baixo. Pegar um pedaço aqui. Juntar com a mecha. E passar por baixo. Vou pegar um pedaço aqui. E já vai arrumando a parte de cima do cabelo. Como você quer que fique. Vou pegar um pedaço. E passar por baixo. Vou pegar um pedaço aqui. Juntar com a mecha. E passar por baixo. Vou pegar um pedaço. Juntar com a mecha. E passar por baixo. Pegar um pedaço. Juntar com a mecha. E passar por baixo. E vou fazer isso no resto do cabelo. Pegar um pedaço. Juntar com a mecha. E passar por baixo. Agora que acabou a parte de juntar cabelo. Eu vou continuar a trança normal. Ainda passando por baixo. E vou amarrar um pedaço. E vou amarrar um... Uma rindinha. Pra ficar um bonitinho. Assim. Então o cabelo ficou assim. E ele começa aqui do lateral. E vem em todo lado. E... Então é isso. Esses looks dá pra fazer em qualquer tipo de cabelo. Cabelo liso. Cabelo enrolado. Cabelo ondulado. Cabelo crespo. Todos os tipos de cabelo. Só não dá pra fazer com cabelo mais curto que aqui. Até dá. Não sei. Mas fica... É melhor com o cabelo um pouco mais comprido. Então é isso. Espero que tenham gostado. E até os próximos vídeos.